A Angola é dos países com mais terra arável da região austral do continente. O país tem cerca de 30 milhões de hectares de terra fértil. A agroindústria está a dar passos sólidos. No município da Umpata, província da Huila, em 320 hectares, foram plantados 250 mil pés de laranjeiras, o que já permite a colheita de 240 mil toneladas de laranja em cada ciclo de produção. Na Umpata, há também 72 hectares de terra com 60 mil pés de tangerineiras, 8 hectares com 7 mil pés de goiabeiras e 12 hectares com 16 mil pés de marmaleiros. São os frutos destes campos que alimentam estas 12 linhas de produção industrial nesta região. Escolha embalamento em fresco, linha de polpas, sumos e refrigerantes, água mineral e tónica, tomate pelado, fruta em calda, concentrado de laranja, vinho e vinagre de laranja. Estas linhas de montagem podem produzir 9.600 litros de produtos diversos por hora. Aqui também está instalado um laboratório de controle de qualidade. O investimento total é de 45 milhões de dólares, financiados pela Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas, que pode ser recuperado em 8 anos de produção ativa. O produto tem como mercado final todo o país, mas as províncias de Luanda e Benguela destacam-se como os principais destinos.